Olá, me chamo Hélio Logerotti, sou modelo e ator e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, queridos internautas, mais uma vez eu aqui no programa Olho no Olho com Mariádo Autolim, aqui na TV Relacionamento, esta TV incrível que ela só tem conteúdos. E hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o nosso querido Márcio Torres. Ele é surfista e preparador do PreparaSurf. Pois é, estamos aqui no espaço dele. Vou saber um pouquinho dessa profissão maravilhosa, você também. Fique ligado. Olá, Mariádo, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter aceito o nosso convite. Ah, é um prazer. O prazer é nosso. E me fala, com 14 anos você já era surfista. Como começou essa grande trajetória aí? Bom, eu comecei a surfar realmente com 14 anos. Na ocasião, na época, os meus pais tinham um apartamento de veraneio, uma cidade de São Vicente, em São Paulo. E era muito comum, nos finais de semana, nas férias, a gente sempre ia para a praia. E, como todo garoto na praia, a gente quer brincar. E a gente ia lá, ficava na praia, começou a brincar de prancha. E aos 14 anos eu comecei a surfar. E gostei. É um esporte maravilhoso. E, desde então, eu nunca parei, nunca mais acabei de surfar. E aí, você continuou, em 1990, você se tornou professor de educação física e entrou nessa área de preparador de surf. Fala também. Exato. Na minha juventude, adolescência, eu sempre fui muito estimulado pelos meus pais a fazer esporte. Então, eu nadava, obviamente, eu surfava, que era o que eu realmente gostava. Mas eu nadava, praticava esporte, luta. Eu sempre fui muito incentivado pelos meus pais a fazer esporte. E isso me influenciou na opção de uma carreira. Influenciado por todo o meu histórico de praticante de atividade física, eu escolhi educação física. Eu fui fazer, prestei vestibular, prestei a faculdade, pulsei, me formei em 1990, profissional de educação física. E aí, eu comecei a trabalhar. Eu precisava trabalhar. Estou recém-formado. E eu tinha um sonho, que era unir as duas coisas, né? Minha paixão, que era o surf, e a atividade física. Eu já acompanhava o circuito mundial, na década de 80, 90, já existia um circuito mundial de surf. Mas o Brasil não tinha expressão. Não tinha a expressão que tem hoje, né? Não tinha expressão, mas eu acompanhava, porque era um esporte que eu gostava. E eu via que os atletas internacionais, eles tinham treinadores. Eles tinham profissionais que acompanhavam eles, profissionais que treinavam eles. Eles eram, normalmente, atletas. E eu falava, poxa vida, no Brasil não tem isso. Eu não vejo. Até porque o surf não era tão profissionalizado como é hoje, antigamente. E aí, eu falei, não, eu vou começar a fazer um estudo, um trabalho, para ver como é que é isso, né? Porque se todo esporte tem um treinador, futebol tem treinador, tênis tem treinador, natação tem treinador. Por que o surf não tem um treinador, né? E aí, eu comecei a fazer esse trabalho com atletas profissionais. Fui lá atrás, eu comecei isso em 1994. Tudo aqui em São Paulo? Tudo aqui em São Paulo. Eu frequentava muito o litoral sul, né? Santos, São Vicente. Nessa época, a gente começou a frequentar bastante ali. Finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, também o litoral norte, Cambori, Marisia, São Sebastião. E aí, eu comecei a ver os trabalhos com atletas profissionais. E aí, a coisa foi fluindo, foi fluindo, né? Um atleta, eu peguei mais um atleta, mais outro atleta. E a gente foi desenvolvendo esse trabalho. E estou aqui, até hoje, fazendo isso. E esse trabalho é muito bom, né? Porque ele ajuda, assim, na mente, no corpo. E o surfista precisa estar equilibrado o tempo todo, né? O tempo todo. Principalmente quando ele chega num, tipo, num quarenta e poucos anos. Eu acho que o corpo precisa mais ainda desse preparo, né? Exato. Você tocou num ponto muito importante. Hoje, nós estamos aqui, nos dias atuais. Eu não trabalho mais com surfistas profissionais. O meu foco principal de trabalho hoje não são surfistas profissionais. São surfistas como eu. Que surfam no final de semana, que tem família, trabalho e tem o surf no coração. E tem mais de quarenta anos. Então, hoje, atualmente, o meu foco de trabalho são surfistas quarenta e mais. Quarenta e mais. Por quê? Essa história de surfista quarenta e mais, ela começou comigo. Até os vinte e nove, trinta, trinta e poucos anos, não acontece nada com a gente. A gente pode fazer o esporte que quiser. A gente vai decidindo o corpo como quiser. Quando você é jovem, você faz muita coisa e o seu corpo aguenta muita coisa. Tem muito endorfina. É, é muito hormônio. E você aguenta muita coisa. Mas eu me machuquei. Eu me machuquei seriamente. Nossa. Com quantos anos? Eu devia ter uns vinte e sete, vinte e oito anos. Você é jovem, né? Sim. Eu já estava chegando aos trinta e eu tive uma lesão muito forte no joelho. Eu me machuquei sufando. Eu tive uma lesão grande no joelho. E aí, o trabalho que eu aplicava com surfistas, eu comecei a fazer o tabletão. Depois da fisioterapia, eu comecei a fazer um trabalho de treinamento, de preparação física. Meu joelho ficou bom. Meu joelho ficou bacana. E aí, aqueles amigos da minha faixa etária, aqueles conhecidos, que também tinham problema. Pô, Marcelo, me ajuda aqui. Monta um treino pra mim. E a gente começou a fazer esse trabalho. Aí você está andando pilates. Aí, eu fui cada vez mais, à medida que os anos foram passando, a gente vai ficando mais velho. Os meus amigos de surfistas que surfam da minha faixa etária também, a gente vai tendo problemas, né? Então, articulação do joelho, articulação do ombro, articulação da coluna, lombar, cervical. Vai ter um desgaste por conta da exigência de esporte. E aí, eu fui focando no meu trabalho, cada vez mais, na preparação física de surfistas andadores, que querem, então, uma longevidade do surf. E aí, eu fui me especializando, me formei em pilates. Então, hoje eu tenho, além da formação em educação física, eu também tenho a formação do pilates. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho em cima do porco do surfista, né? Pra que ele possa ter uma longevidade grande naquele esporte que ele tem a praticar com a sempre. Sim, e aqui você atende, não só surfista, aqui no seu espaço, também os tipos de pessoas? Sim, o meu esposo está montado pra atender surfistas e não surfistas. O que é curioso do meu espaço hoje, aqui no Prepara Surf, 90% da minha pintela é surfista. São surfistas de 40 anos, surfistas de 50, 30 e pouquinhos, eu tenho um surfista de 62 anos. Nossa! 90% da população aqui no meu estúdio são surfistas. Agora, esses 10%, que não são surfistas, eu também atendo não surfistas, são indicações dos surfistas. O Arno Anhele? O Arno Anhele. Maravilhoso ele, né? É. O artista, ele vai editar, né? Isso, o Arno Anhele é um surfista profissional, né? Ele já é detentor de um recorde no Guinness Booking, que é o surfista que surfou 24 horas ininterruptas numa piscina de onda. Ele é detentor desse recorde. Sim, inclusive eu vou fazer uma matéria com ele também, né? Legal, bacana, vai ser super interessante. E ele agora, ele está trabalhando, a gente está trabalhando pra quebrar o próprio recorde. Então, ele já tem um aval do Guinness Booking, pra eu fazer a tentativa da quebra do recorde, que é dele. E comigo, a gente fez um trabalho de preparação física, né? De realinhamento postural. Porque ficar 24 horas surfando sem parar numa piscina exige do corpo e você tem que estar ali confortável, né? Pra você poder ter a melhor performance possível. E foi maravilhoso a gente conhecer. Como que foi essa união? Foi muito bacana. Nós temos um amigo em comum, né? Então, através de um amigo em comum, nós nos conhecemos. Ele falou da carreira dele como surfista profissional pra mim. Eu falei pra ele da minha carreira como treinador de surfista. Ele falou que legal. Na ocasião, ele não tinha ninguém que cuidasse do corpo, da preparação física dele. Ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo nesse quesito. Então, eu me predispuso. Ele falou, por que a gente não faz um trabalho junto? Ele falou, tá bacana. E hoje a gente faz um trabalho de fortalecimento. Ele é muito esforçado. Ele é, totalmente. Ele é muito dedicado. Ele é muito preocupado com os resultados que ele pode alcançar. Então, ele tá sempre, o tempo todo ali, a gente conversa. Ele tá sempre, o tempo todo, me perguntando. E aí, tô indo bem, certo? Tô bem, tô indo, isso e aquilo. Ele é extremamente focado naquilo que ele faz. E a gente tá fazendo um trabalho. E parabéns por esse trabalho tão lindo seu, porque é sensacional, né? Ah, é muito legal. É, mostra realmente o quanto você se preocupa com o ser humano, né? Olha, é assim, a gente procura ajudar. Obviamente que o foco todo do trabalho são surfistas e o surf, porque é a minha paixão. É o que eu gosto de fazer. Mas, se a gente pode ajudar qualquer tipo de pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, se a gente pode ajudar uma pessoa a ter uma longevidade, uma saúde, você viver ativamente, a gente, isso é muito prazeroso. É, é sensacional. E o Pilates, ele tá ali junto com a academia ou ele tá um pouco acima, assim, em ter de qualidade? Não, ele tá junto. O Pilates, ele entra no nosso trabalho como algo pra agregar. Então, a gente tem, nos treinamentos com surfistas, a gente tem uma parte que, tecnicamente, a gente chama de especificidade, que é focada totalmente na anatomia do surf. E o Pilates, ele entra com isso pra gente fortalecer a musculatura do surfista, pra gente melhorar a amplitude dos movimentos, porque em cima da prancha, na água, você precisa ter muita flexibilidade, você precisa ter muito equilíbrio, você precisa ter uma plástica dos seus movimentos. Porque a academia, ela te dá musculatura, né? Ela te dá um... e o Pilates, ele te dá um alugamento, né? É. Eu não sei, eu... Sim, sim. Se a gente for exemplificar de uma maneira simples, realmente é isso. Mas, apesar de que o Pilates também trabalha força, o Pilates também trabalha outras valências que vão além da flexibilidade, né? Mas a gente complementa os trabalhos. Então, eu tenho os treinos físicos, com o peso do próprio corpo, ou com o acessório de sobrecarga, e tem também os trabalhos com o Pilates, com os aparelhos de Pilates e o solo. Isso tudo se complementa, melhorando o corpo do surfista. Sim. E hoje você está casado, tem filhos? Sim, sim. Eu sou casado. Eu sou casado há 16 anos. Não tenho filhos. Tenho 52 anos. Corbinho de 51. Parece que tem velho. Eu tenho 52 anos. Surfo há 38 anos. E não tivemos filhos. Então, hoje eu cuido da minha esposa, a minha esposa cuida de mim e a gente passeia. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que só o fato de você estar nessa área aí, cuidando dos surfistas, enfim, das pessoas, isso é sensacional. Eu acho que é muito mais do que ser um pai de um filho. Praticamente você é pai de todos, né? Você se preocupa com a saúde das pessoas. Eu acho que a gente tem um ambiente de trabalho muito gostoso. Eu costumo dizer que só os meus amigos vêm aqui, né? Apesar de que as amizades, elas se criam depois que as pessoas vêm. Eu convive o diário, a gente treina, a gente se diverte. Todo mundo aqui tem muita coisa em comum, que é o surf, a praia, a onda. Então, eu tenho amigos aqui, amizades que nasceram aqui, que se criaram aqui, porque um conhecia o outro, mas os dois eram surfistas, então começa a conversar. Daqui a pouco estão indo para a praia juntos, estão viajando de rumo. E a sua mulher também sou? A minha mulher gosta muito de praia. Quando a gente começou a namorar, quando a gente começou nosso emocionamento, ela gostava de brincar com a prancha, ela ia, tudo, mas aí o tempo foi passando, as prioridades foram virando. Hoje ela gosta de praia, ela gosta da natureza, ela gosta de viajar, mas ela não é o surdo. Muito bom. Ah, é isso, né? Estar aqui é tão gostoso, né? A gente sente essa energia gostosa, porque só de olhar para os aparelhos, você já lembra de saúde, né? É, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer com que esse ambiente seja um ambiente agradável. Fisiologicamente falando, cientificamente falando, nosso corpo não foi feito para fazer atividade física. Né? É, você... Atividade física é um desgaste, atividade física é um cansaço, é um estresse. Então, o seu organismo, fisiologicamente falando, ele vai lutar contra esse estresse, ele quer economizar energia, ele quer descansar, ele vai se ocupar. Então, fazer atividade física não é para todo mundo uma coisa extremamente prazerosa. É que oxigena o nosso cérebro, né? Exato. É sensacional, porque você fica com a mente mais tranquila. O corpo sim, às vezes você fala, caraca, eu estou cansado. Mas você percebe que mentalmente, você fica relaxado. Então, mas é que, o que que acontece? É, o gostoso da atividade física, o gostoso do treino, o gostoso do que quer que você faça, vem depois. E aí, quando você termina, você fala, putz, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu fiz. Mas quando você está cá, vem, o senhor não quer ir, né? Você fala, putz, eu vou lá, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, peguei em trânsito, estou estressado, eu quero ir pra minha casa, eu quero descansar, eu quero tomar uma cerveja. Você nunca fala assim, não, eu quero suar. Você sempre vai querer alguma coisa que te dê um prazer mais instantâneo, mais imediato. É, o corpo vicia também, né? O corpo vicia, porque quando você faz atividade física, você libera bons hormônios. Só que precisa tomar cuidado, porque você tem que ter sempre um preparador, porque um vacilo você pode machucar o teu corpo. Sem dúvida. A orientação, ela é fundamental em tudo que você esteja fazendo, né? Porque você pode realmente passar da conta, você pode exagerar, você pode cometer erros. Então, é muito importante você ter o acompanhamento de um profissional que seja responsável por aquilo que você está fazendo. E o profissional também estimula também, né? A gente, né? Sem dúvida. Ah, isso aí e tal. Sem dúvida. Faz parte do nosso trabalho ser um agente motivador. Sim. Então, por exemplo, quem treina comigo, recebe mensagens de WhatsApp diariamente. Olha, não vai esquecer, hoje tem treino. Então, quem treina comigo não esquece nem o dia, nem o horário e está sempre sendo motivado. E qual o horário de funcionamento aqui mais forte? Como em todos os endereços que promovem atividade física, os horários mais fortes são sempre os inícios da manhã, né? Antes das pessoas irem trabalhar e a noite, depois que as pessoas voltam para o trabalho. Mas a gente trabalha aqui o dia todo. Então, o tempo todo... E de segunda a sexta? É de segunda a quinta. A sexta a quinta. Os treinos acontecem de segunda a quinta, das sete horas da manhã até as dez da noite. O último horário é nove horas da noite. Então, das nove às dez. Então, das sete às dez, de segunda a quinta, a gente está aqui dando treino para os surfistas e para as pessoas que não são surfistas também, mas que não estão no bom qualidade de vida. Sim, eu escuto às vezes gente falando assim, ah, é muito caro, né? Muito mais caro que a academia. É verdade isso? Não, não é muito mais caro. A questão do preço era uma questão relativa. Quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua qualidade de vida? Quanto vale você viver bem com seus filhos, com seu ambiente de trabalho, se sentir uma pessoa produtiva, saudável, né? Então, você precificar o trabalho, ele é muito delicado, mas não é mais caro que uma academia, porque uma academia, você tem várias atividades que você pode desfrutar e muito mais gente. Um ambiente de trabalho no estúdio, de treinamento mais personalizado, você vai ter um atendimento muito mais próximo, um atendimento muito mais individualizado, com menos pessoas, um ambiente mais higienizado, com um protocolo de segurança maior. Então, a questão do preço é relativa. Relativa, né? É, basta a pessoa ter consciência, né? Sim. Força de vontade. E também se não tiver força de vontade, ou querer, não adianta. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela não tiver aquela gata, eu quero ter saúde, não vai adiantar nada. É, 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 é engraçado, é, se você quer deixar seu cabelo crescer, e você olha todo dia para o seu cabelo, você acha que ele não está crescendo. É. Não é verdade? Então, às vezes a pessoa, ela quer praticar uma atividade física, ela quer, mas ela quer um resultado imediato. Ela, todo dia, fala, não, fui lá, me cansei, suei, mas não está acontecendo nada. Então, assim como tudo, você precisa de um tempo, né? Então, dizem que você, em 21 dias, você tem um hábito. Então, você treinando aqui um mês, um mês e meio de treino, você entra numa roda que você começa a girar e você não para mais. O difícil é você subir o primeiro degrau da escada. O resto, faz fácil. É, e aqui tem, né? Uma escada bem gostosa, sabe, você já fazia uns exercícios, subindo, subindo, cheguei no paraíso. É, aqui nós estamos numa soberbó, né? Não tem um lancezinho de escada para subir. Ai, gente, é isso aí. Ter falado com você é sensacional, você deu uma energia muito boa. Obrigado. Muito agradável. E parabéns por esse espaço, né? Que Deus abençoe cada canto, cada pessoa que entrar aqui. E deixe os seus contatos, onde as pessoas te encontram, aqui o endereço aqui do teu espaço, o Tatuapé. E é isso, se você quiser deixar para mim uma mensagem, para os internautas, o que é a vontade. Tá bem. Bem, eu estou no Tatuapé, na cidade de São Paulo, na rua Antônio de Barros, número 1794, sala 5. É, a minha rede social é o Instagram, arroba preparasurf, e o meu telefone, se alguém quiser falar comigo, é 1199-626-2133. A gente atende aqui surfistas e não surfistas. Também a gente tem um serviço de fisioterapia, tem a fisioterapeuta, né? Para casos um pouquinho mais delicados, aí a gente tem a fisioterapeuta também, que pode dar um tratamento. Maravilha. também, quem queira vindicar, tem facilidade para estacionar, também tem estacionamento. Temos convênio com estacionamento. Tanto faz. É isso aí. Obrigada, Marcia. Eu que agradeço. Obrigada a você, internauta, de coração. Obrigada pelo relacionamento. Obrigada a todos. Obrigada por assistir. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri